A Tasha, o Pabllo, quem é essa aí? Unica! A Unica! O Tayroni! Eita, Unica! Tayroni! O que que o Tayroni tem na cabeça? O que que ele usa na cabeça? Um chapéu! Um chapéu! Unica! Unica! E ela tá com chapéu também, chapéu de que? Pirata! De pirata! Pirata, Pabllo, chapéu! Ele também tá de chapéu? Sim! Todo mundo tem de chapéu! A Tasha é de chapéu! A Tasha também tá de chapéu? Sim! Vem cá, como é que é a música? Pirata, pilata, não tem chapéu! Não tem chapéu! Só o 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 chapéu, aham! O Adran, que música que tu tava cantando no motorista antes? Como é que é? O que é essa? O que é essa? Não, não é essa! Não é essa! Aquela do motorista! Não, não é essa, mamãe! Qual? Essa aí não é música nenhuma, isso é uma invenção! Isso é uma criação própria! É! Queria que tu cantasse a do motorista que você tava cantando pra mim! Tu sabe cantar tão bonitinho! Não quer esse? Não quer esse? Hum! Que história é essa? Que historinha é essa? Essa história! Aham! Históriinha de quem que é essa aqui? Eu amo do livrinho! Do gatinho? Gatinho! Livrinho do gatinho! Pera aí, então que nós vamos contar histórias junto!